Ora, saudações netpebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para a item shop que já traz então itens da Páscoa e é para isso que vem um novo apetite de 16.10 para incluir então um torneio que vos vai dar uma esquina relacionada com Páscoa e também outros conteúdos relacionados com Páscoa e também, e também, e também, claro que sim, uma evolução pequenina na história que será esta temporada 6 do capítulo 2. Isto é já a contar para o dia 30 de Março de 2021, portanto, já estamos no final de Março, vem aí Abril, isto já parece mentira, não é? Portanto, estou aqui a Stella, uma coidinha muito nice, tem esta corzinha assim, não é? Mas eu curto esta skin, assim nos tons de rosa, para quem tem muita skin de gaja, esta é uma que faz muito bem ali aquela parte que contribui muito ali para o inventário bastante feminino, não é? Com o de rosas e assim, para mais uma coelha, entressaltitando na batalha em tons de pastéis. batalha colorida, estamos aqui o Brotoreta, tem uma espécie de cristais com ovo da Páscoa, um cogumel e entre sabores, temos aqui o nosso Chocoelinho, oh meu God, está de volta o Chocoelinho, Chocoelinho, basicamente é um coelho, em formato de ovo da Páscoa, que vira um monstro, não é? E depois temos aqui a mochila, que é basicamente um ovo da Páscoa, muito nice, muito nice. Depois temos aqui o Achocolatado, que é uma skin para armas e vírus, portanto ali meio desembolgado e depois o resto é parado, temos aqui o nosso Viraviradão, que tem aqui o tanque de vira-vira, não é? Portanto, este para mim é o Bruce Banner, que vai destornar o Batman durante esta temporada. Temos aqui o Virareta Dupla, nice, Virareta. Temos aqui também o Glup, portanto skin para armas e vírus, mais. Depois, temos aqui o Hedrático, ok? Temos o Codrático, temos Izo, temos eixo explosivo, esta mochila assim. Temos o Echareta, portanto aqui o ponto da muda. Pessoal, e depois aqui vai mudando as cores, ok? Este set, vai passando pelo todos os layouts de cores. E pronto, são os seguintes, são coisas muito fixe, não é? Vá, isto aqui até tem aquela cena que ali está a fundo e tal. Uou, já dá pra gozar mesmo assim. E pronto, vocês podem comprar este pacote por 2300 bucks, ou comprar cada coisinha separadamente por um mesmo valor. Mas caso de comprar um pacotão, fica tudo muito mais barato. A nossa Chiquitá! Então, a nossa Chiquitá está de volta. Item Shopping. Temos aqui também a bolsa de banana, nice. Temos aqui a nossa Bandoleira, 1200 bucks. Temos aqui também bastante porridinha, batendo também os novos estilos. Temos aqui linha da varredura para skin para armas e vírus. Eu usei muito, muito este wrap, este envelopamento na temporada 10. Com a temporada 10, na temporada 9, com os brutos. Aqueles basicamente ficavam escondidos. Temos aqui o reanimado. Temporada 3. Temos o TAB. Temos o pipoca gigante. Depois temos aqui o pacotão vestiário do pulga. Não é? Que é um criador de conteúdo. Portanto, asas mágicas. Golfareta. Nice. 500 bucks. Temos aqui a fisca do ferro. Aqui agora tem um estilo novo. Aí está. Estilo muito nice. Até fica muito fixe com este estilo. Depois temos esta mochila. Sucareta. Aqui também tem um estilo novo. Aqui muda completamente o valor àquilo. O aspecto. Temos aqui lava arco-íris. Muito nice. Aqui está. E temos aqui o Snake Eyes. Está a fazer concorrência ao Flash. Aqui está. Também. E temos os 25 níveis de passe da batalha. Que eu acho que vocês não devem comprar. E o Clube Fortnite. Que está quase a começar também. Está aí para vocês conseguirem então. Os novos conteúdos. Eu sou o NetWeb. Se quiserem usar ou comprar alguma coisa de interface. Considerem o meu código NetWeb. E muito obrigado. Nos vemos no próximo TempShop. Até lá. Arrasa. Tchau. Tchau. Tchau.